Olha o rastro de gasolina Olha a quantidade de gasolina que está vazando Antes disso eu vou conseguir chegar em casa Apesar que faltam umas 4 quadras Ontem à noite começou a acontecer isso Hoje eu abasteci E deu nisso galera Que a Mara está mijando Gasolina Podium Eu coloquei a Podium Porque eu queria dar uma limpada Nos carburadores Porque como pegou sujeira A borra dela ter ficado parada há muito tempo Eu pensei em colocar Podium Mas isso provavelmente deve ter acelerado Alguma coisa Por conta dos aditivos Mas não tem o que fazer Se eu vou viajar com essa moto para fora Para a Argentina, Chile Lá a gasolina é bem melhor do que a nossa Então cedo ou tarde isso ia acontecer Então melhor que aconteça agora Vamos tentar chegar em casa Eu vou tentar ligar de novo Oxi Maria Muita gasolina que está vazando galera Consegui chegar em casa Eu vim desligando a torneirinha Quando eu desligo A torneirinha Deixo no off aqui Ela para Aí eu Ia ligando e desligando Ligando e desligando Mas galera Está tomando um banho de gasolina Um banho Agora eu vou pegar uma chave aqui Vou abrir E vou ver o que está acontecendo O carburador ali está encharcado Mas escorria Escorria Tanto que a roda de trás Estava saindo Nas curvas Estava Estava Bobinha Bobinha Eu fazia a curva Ela saia Saia Era gasolina no pneu Meu tanque já foi Praticamente embora Rodei 39 litros Não tem quase nada no tanque Eita Amaro O que aconteceu Deve ser alguma bobeira Sabe Não é nada grave não Alguma bobeira ali A gente vai descobrir Bom Aqui não entrou gasolina aqui Estava seco Tá Agora eu abri A torneirinha aqui Pra ver Da onde está começando A sair a gasolina Eu acho que vou ter que ligar a moto Porque Só virar a torneirinha Não foi o suficiente Agora que ela ficou parada Há um tempo A bomba de gasolina Está seca É É É alguma Eu não sei se foi algum Retentorzinho Do carburador Que estourou Por conta Da gasolina Às vezes tinha algum Retentorzinho Velho Olha lá Já está Melando de gasolina Lá Bem aqui Bem aqui Embaixo Já está vazando Pode ser alguma coisa Desse tipo Apesar que os retentores Está começando a pingar A gente colocou novo Se eu não me engano Não era para a gasolina Fazer isso Ali Ah Espera lá Eu acho que essa mangueirinha Está solta Olha lá A mangueirinha aqui Que sai do tanque Parece que ela está solta Não era para a gasolina Eu acho que sabe o que é Essas anilhazinhas aqui Essas braçadeiras aqui Toda conexão de mangueira Ela é presa por isso aqui Ali, como vocês estão vendo Só está encaixado Aí É óbvio que Com a pressão Vai começar a vazar mesmo Estou tentando ver se eu acho algum pedaço Por aqui de peça quebrada Porque a gente voltou aí Eu dei umas esticadas com a Tia Mara Como eu nunca tinha dado antes Então a gente pegou 130, 140, 150 Com certeza é isso Mas com certeza é essa besteira aí Beleza Tá Bom, menos mal né Menos mal Deixa secar A gasolina secar Olha aqui ó Pra vocês verem ó Gasolina Olha aqui ó Gasolina É Onde mais? Lavou Deu banho de gasolina Gasolina Não, a moto ficou encharcada de gasolina Essa moto ela é sequinha Sequinha Não tem um vazamento de nada Nada, nada Tá impecável É isso Que susto que a Tia Mara me deu Essa fila da mãe Bom É isso que eu falo galera Quando você vai customizar Por isso que eu falei no outro vídeo É O item mais importante Que você tem que ter aí na tua lista É paciência Porque É muito detalhezinho né Que mexe na moto E E pode acontecer o que tá acontecendo com qualquer um Aí você vai corrigindo Corrigiu isso aí Acabou A moto vai tá zero de novo Dá pra ver certinho aqui ó A mangueirinha lá ó Molhada Tão vendo lá É pessoal Um detalhe né Ó Vou apontar com a chave aqui ó Aqui ó Mangueirinha lá ó Essa é a mangueirinha aqui ó Essa aqui Lá embaixo Ó Aqui ó Bem aqui onde tá a chave ó É aqui que tá faltando uma anilha Ó Esse parafuso aqui Ele também caiu na estrada Aí eu Parei e coloquei essas Enforca gato aqui Depois eu vou comprar o parafusinho e colocar Ó A Tia Mara aí ó Esse é o visual dela agora Escapamento Com o guidão O pessoal falou assim Ah O guidão tem que seguir a linha da bengala Eu particularmente gosto mais quando tem essa quebra Eu acho que fica mais estilosa a moto Mas quando eu quiser Eu só regulo aqui E deixo na linha da bengala E aí eu tenho a moto Bem mais confortável Para longas viagens aí Eu já expliquei isso no vídeo anterior Tem gente que não assiste o vídeo inteiro Depois fica falando Asneira no vídeo Então tô explicando novamente aí Para não ficar dúvidas Essa aí é a nova Tia Mara 2.0 Pessoal Então é isso Uma besteirinha Acontece Amanhã eu vou ver se eu vou Passo na loja ali Compro Já coloco E levo para o japa Fazer uma equalização Final no carburador Fazer um acerto final Um acerto fino na moto E aí a bicha vai ficar poderosa Mas infelizmente não dá para andar assim Eu ia ver as crianças hoje Acabou complicando meu dia Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Um abraço Um beijo para vocês E até o próximo